Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estou aqui porque é o seguinte, mano, estou com um bagulhinho aqui, ó, estou gravando do celular porque é o seguinte Muita gente me pede, mano, mostra o seu setup, mostra o quartinho que você tem aí, não sei o que Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho da minha casa, de onde fica o meu estúdio e o que eu tenho nele aqui Então é, vamos lá galera, eu vou começar lá por baixo pra vocês verem como é que é subindo aqui Então é isso aí galera, ó, eu subo por essa escada que eu acabei de mostrar pra vocês Aí tem esse tampão aqui, ó, que é já pra evitar um pouquinho de som, porque vocês sabem que eu grito só um pouco, né Mata lá, mata lá, não deixa eu pegar o carro não, ô Danilo, vem vambora caralho Danilo, nossa senhora Aí aqui, ó, vocês podem ver que tem tipo o quartinho, ali é a sala do quartinho e aqui é um chroma key que eu tenho também Que às vezes quando eu quero, eu arrasto ele lá pra dentro e uso o chroma key Então ali é o meu quarto, ó, meu quartinho, meu estúdio, então vocês vão ver agora quando eu abrir aqui, ó Então vamos lá galera, ó, abrindo aqui meu estúdio, ó, vocês podem ver Voalá, façam a mágica Esse aqui é meu estúdiozinho, ó, bonitão, pelo menos eu acho ele bonito, eu gosto pra caramba do meu estúdio Isso aqui pra quem não conhece é a minha querida Madalena Fala oi amor Sai daqui Tá tímida, né menina? Tá com a quinta de nariz aqui, hein É nóis, toca aí Tamo junto, valeu Isso aqui é meu estúdio galera, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó Tem uns quadrozinhos aqui, ó Tô, tô pra esquerda Pra deixar, eu botei uns quadros só pra botar, tipo, pra não ficar sem nada, tá ligado? Pra ficar muito vazio Aí tem a Madalena ali, com aquela linda camiseta do Equivali Se você quiser comprar, www.loja.canalvgames.com O meu link na descrição é nóis Tem o bonezinho também do canal VGames, mas ainda não vende Aqui atrás, tem mais um quadrinho aqui Antes aqui era tudo, eu acho que era quadro, não lembro o que que era aqui, ó Fala galera, beleza? Hoje estamos... Mas enfim, vamos começar pelo começo Tem o arzinho condicionado, que como vocês sabem, aqui em cima é o meu sótão Então, tipo, é muito quente E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó Cês viram, ó Tá vendo? Isso daqui não é parede de verdade Bom, às vezes eu vou ter que virar o celular assim, mas eu não sei se vai ficar bom Isso daqui não é parede de verdade, galera Isso daqui é uma parede que eu esqueci como é que chama Se eu não me engano, acho que é draw wall, sei lá, o bagulho é assim Dentro dessa parede tem aqueles negocinhos pra deixar acústico Que eu esqueci o nome também, porque eu sou péssimo pra lembrar o nome Cês vão ver o bagulho inteiro que eu não sei nada de nome Dentro tem aquele negocinho preto pra deixar acústico Então, tipo, aqui já é quente porque é sótão Então, tipo, já bate o sol aqui E isso também deixa mais quente ainda Então, por isso que temos o nosso querido ar-condicionado Aqui temos uns nichos Esses quadradinhos aqui, ó, chamam nichos, tá? Se vocês quiserem comprar Eu achei muito bacana Eu gostei pra caramba Dá um fundinho legal aqui pro estúdio Aí, como vocês podem ver Tem a plaquinha de 100 mil ali Tem o negocinho do Game Boy Tem esse aqui que sou eu Tem bauzinho mágico, bauzinho gigante Bauzinho lendário E o super mágico Tem ali o negocinho da loja.canalbegames.com Tem aqui também um bonequinho do PlayerUnknown's Battlegrounds Tem aqui um cubinho que é pra você colocar moedas Se você quiser também, né? Mas como eu sou pobre, não tenho moeda Então fica assim mesmo Tem ali também o machado de Thor E o bonequinho do Clash of Crans E é isso aí, ó E tem também essa luzinha LED Aqui atrás, ó Vocês podem ver que ela tem um negocinho aqui, ó Esse negocinho aqui Que é o que faz Aqui, ó, isso aqui Que é o que faz a gente trocar Aí tem um controlezinho Que eu deixo aqui, ó Esse controle A gente pode mudar a cor, vamos por Tá um rosa Tá vendo, ó Se eu quiser ficar mudando Tipo, tem esses daqui, ó Cada um tem um bagulho Tem esse daqui que vai mudando Tipo, devagarzinho Tem esse daqui também Tem esse daqui que parece a luz de Natal E tem Tem esse daqui também Que eu não sei o que que é Aí, tipo, tem várias cores Tem branco Tem Isso aqui que é azul Verde Vermelho E assim vai, mano Aí se quiser desligar Já era Desligou Vai ficar muito mais bonito Com o fundinho, né, mano E agora vamos lá, galera Aqui, ó Aqui a gente também tem uns negocinho Também tem uma Bancadinha aqui, ó Aqui embaixo tem Pra eu carregar as pilhas do Xbox Aqui embaixo tem um Tzinho, ó Tem mais um Tzinho Pra eu conseguir Vocês vão ver que tem muito fio aqui Esse daqui são dois Dois negócios que eu uso Pra Ligar o controle sem fio Quando eu for jogar Quando eu jogo no PC Tem meu iPad Tem esse daqui que é pra carregar A pilha do microfone Da câmera Mas é difícil eu usar, né Então praticamente não uso Tem as duas baterias da câmera Tem esse daqui Que quando eu fazia stream Pelo iPad Eu usava isso daqui Ele é muito bom, mano É... Você usa ele aqui, ó Pra conectar No iPad E aqui sai o HDMI Ligado na placa de captura Aí temos aqui A camerazinha Essa daqui que eu uso Quando eu vou sair pra algum lugar Fazer alguma coisa É com isso daqui que eu gravo Show de bola Aí tem as pilhas, né Como eu falei pra vocês As pilhas que eu uso no Xbox Tem um negocinho aí Perdi também Aqui atrás, ó Vocês vão ver Olha a fiarada que tem aqui atrás, ó Se liga na fiarada Vocês tão vendo? Essa fiarada tá brava E é o seguinte, mano No meio desses fios aqui, ó Tem um negocinho aqui, ó Eu liguei o flash aqui Pra vocês verem melhor Ó, essa daqui É uma placa de captura Da Elgato HD60 Ela é meio antiga já Mas ela é muito boa Eu gosto bastante dela É por aqui que eu faço As lives Pelo Xbox E o PS4 E também o Super Nintendo, mano Pra quem não sabe Eu também tenho o Super Nintendo Vou mostrar pra vocês Eu tenho aqui também, ó Esses bagulhos aqui, ó Que é do Home Theater Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó O Home Theater Aqui eu mexo nele, ó Então tem os volumes todos E ali embaixo é onde eu ligo E aqui é o subwoofer, né O principalzinho Aqui embaixo Temos um Super Nintendo, galera E a fitinha que tá nele ali, ó É um Super Mario World Olha que delicinha Então temos ali O Super Mario Que é o único jogo Que eu tenho pra ele por enquanto Que é muito caro É mais caro Só pra vocês terem noção É mais caro uma fitinha Do que o próprio videogame, mano Por incrível que pareça Aí tem a minha cadeirazinha aqui, ó Topzera Gostosa pra caramba Aí aqui em cima Vou só desligar a luz Deixa eu ver se vai ficar muito ruim Se desligar a luz Não, ficou bom Ó, beleza Ficou menos pior Ó, aqui em cima Temos a minha câmera Que é... Eu uso pra gravar algumas coisas Ela tem uma qualidade absurda Que é a T3i Ela já é antiga também Mas ela é muito boa Aí nela Vocês podem ver Que tem aqui ligado, ó Um negocinho Que vai direto pro computador E tem também aqui, ó Que é isso daqui Que é uma bateria Então, tipo Eu uso a bateria ligada Direto na tomada Então, quando eu tô usando ela em casa Ela já fica direto na tomada Não preciso ficar recarregando Essas duas baterias aqui São só pra se eu for gravar fora Aí temos aqui um microfone da Rode Também Muito bom Não é o Pro É um abaixo do Pro Mas ele é muito bom também Ele é direcional Muito bom Temos aqui o microfone C1U Ele fica assim, ó Então, quando eu tô jogando Vocês não vêem Mas ele fica assim, ó Tem a minha iluminação ali Tem o microfone Tem aqui a câmera Mas não é essa câmera Que eu uso pra live não É aquela ali, ó Mais pequenininha Que eu vou mostrar daqui a pouco Então é assim que fica Quando eu tô fazendo a live Aí, ó Eu seguro ele aqui, ó O microfone Por esse tripé aqui, ó Esse daqui é um tripé articulado Que você encontra no Mercado Livre Ele vai lá embaixo, ó Tá vendo ele ali, ó Aí ele segura ali Na mesinha Eu estiquei ele pra cá E ele ficou assim Pra você que quer ver também Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa daqui é a mesa Essa daqui é uma mesa Que um vizinho meu fez pra mim Tá? Eu paguei bem mais barato Do que se eu fosse comprar Nessas lojas aí E ele fez do jeito que eu quis, mano Então ficou bem mais barato Bonita Grande Grande, gostosa Ó, cabe meu computador ali Daquele lado Couve o Super Nintendo ali E na verdade Eu não tinha nem pensado Pra colocar essas coisas, tá? Eu tinha pensado Só pra colocar o computador E acabou sendo Acabou ficando bom Colocar o computador ali Deu pra colocar os videogames Os dois monitores ali O outro videogame aqui E o home theater ali também Como eu falei pra vocês Temos dois monitores aqui, ó E volta a luz Como eu falei pra vocês Tem dois monitores aqui Esse daqui é da Samsung Que é o que eu uso pra jogar Tem aqui a webcam, ó Essa daqui é uma C920 Da Logitech Que é onde eu faço as lives, né? Eu faço a live por ela Eu fazia pela câmera Só que daí eu acabei Desistindo de fazer por aqui Temos aqui esse outro monitor Que é o monitor que fica Pra eu ler o chat Pra eu poder fazer alguma coisinha e tal Que é o monitor da LG Que é muito maior também Que chama Ultra Wide Ele é... A resolução dele é 2.100 e alguma coisa Por 1.080 também Aí tem aqui o meu teclado E meu mouse Multilaser Muito bom Não ligo muito pra eles Eu acho ele bom desse jeito mesmo Tem aqui meu fone Que é um fone da HyperX Revolver S2 Se eu não me engano Ele é um... Ele tem microfone também Só que eu não uso Porque eu já tenho meu microfone Condensador ali em cima Nossa Temos aqui O Xbox e o PS4 Aqui é um Xbox One S Esse aqui é o S Não é o X É o S E tem o PS4 Também não é o Pro É o PS4 normal Que é onde eu costumo Jogar as coisas Aí eles estão ligados Aqui atrás Vocês podem ver Tem dois cabos O cabo azul Tem o cabo azul Que é o da internet O cabo amarelo Que é o da internet Tem o... Da tomada E tem esse outro aqui Que é a biqueira vermelha E a biqueira azul Pra eu poder saber Qual que é qual Lá na hora de trocar Na placa de captura Então eu tenho uma placa de captura Pra ligar Esses dois videogames E o Super Nintendo Então eu fico trocando O HDMI lá atrás Aí aqui atrás também Vocês vão poder ver Tem esse negocinho Branco aqui Esse negocinho branco aqui Que é Pra eu conseguir fazer O Super Nintendo A saída dele Normalmente é aquela De TV antiga Que são Três cabos São três cabos assim São três cabos assim De... A cor acho que é Amarelo, vermelho e branco Então eu tenho que ligar ele ali Dali Ele sai Pra HDMI Que daí eu consigo Ligar na placa de captura Senão eu teria que ligar ele Direto no videogame Na televisão E não conseguiria E tem também um hub USB Ali ó Que eu deixo ligado no meu computador Porque é muito cabo que eu uso Né mano É muita coisa Então eu acabo tendo que ter muito USB também Aí aqui Tem uma estantezeira Ó Aqui em cima tem os jogos de Xbox E o de PS4 Tem aqui também Pra colocar mais algumas coisas Se eu quiser também E aqui é um armariozinho Ó Eu abro aqui O mesmo cara que fez a... A minha mesa Fez essa daqui Ó Então vocês podem ver Tem uma peruca aqui ó Tem quer dizer uma não Tem muitas perucas Tem uma máscara Vale os óculos Que eu vou começar a usar Pra fazer lives Aqui embaixo Tem as coisas do canal ó Tem a camisa do canal Tem mousepad Tem um headset ali Tem um headset Um mouse Um teclado E aqui embaixo Tem mais coisas do canal Ali ó Almofada do canal Se quiser Loja.canalveganes.com Tem aquele almofadinho Que é da... Essa daqui ó É da cadeira Tá É que eu acabei não usando E deixo ela aí E pra fechar Temos este Sofá Que não tem muita utilidade Eu só deixo o sofá aí mesmo Aí Dificilmente alguém usa Eu uso mais minha cadeira Mas ele é muito bom Tem mais uma cadeira lá fora Quando o meu irmão Vem pra jogar comigo Eu puxo pra ele E esse daqui é um sofá cama Então quando o Gelli Veio aqui na minha casa O Gelli dormiu aqui Eu vou... Vou transformar ele em cama Rapidinho pra vocês ó Olha lá galera Virou cama ó Tá vendo? Aí virou a caminha ali ó Show A pessoa dorme ali GG É nóis Ah ele tem um baú aqui também Ainda estava esquecendo Tipo você abre aqui ó Aí você pode guardar mais coisa ali ó Então tipo tem mais um controle da Xbox ali Tem uns bagulho E tem o meu computador né Meu lindo e agraciado computador aqui Que é onde eu faço as lives Faço todas as paradas da Wii Deixa eu deitar pra falar Aquele computador ali galera Ele é... A configuração dele é o seguinte Ele tem uma placa mãe da ASUS Ele é um i7... 7700K Ele tem um... Ele tem 32GB de RAM DDR4 Ele tem uma placa de vídeo GTX 970 de 4GB Que é a única coisa que eu preciso trocar no meu computador Que é o que tá mais fraco A única coisa que eu não troquei nele ainda Tem uma fonte de 850W também 850W reais Ele tem um SSD de 120GB pro sistema operacional Tem um SSD de... Se eu não me engano... 480GB pra jogos Tem um HD que é pra jogos também E pra programas aleatórios E tem mais um HD que eu uso pra gravação Então tem muita coisa ligada no meu computador também Por isso que eu preciso de um computador bem potente Não só pra isso Mas também pra poder fazer as lives E... Jogar ao mesmo tempo Porque isso daí puxa demais do computador galera E temos também a nossa querida Madalena Mas a Madalena vocês já viram lá Linda maravilhosa com a roupa do Canal V Games Se vocês quiserem acessar de novo Loja.canalvgames.com Meu link na descrição É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De finalmente mostrar do meu setup Pra vocês Eu demorei demais Porque eu ainda tava montando ele Sinceramente eu ainda não tô Não tá do jeito que eu quero Ainda tem que mudar algumas coisas Mais devagar e sempre A gente vai indo Mas é isso aí A princípio é esse é o meu setup mano É uma salinha pequenininha Com isso tudo Com isolamento acústico Tudo fechadinho bonitinho Por isso que eu posso gritar muito de noite Nenhum vizinho me xinga Ninguém acontece nada Porque dificilmente sai som daqui Sai um pouco de som Pro quarto dos meus pais Que é logo embaixo Daqui onde eu tô Mas fora isso É de boa Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você é novo Um beijo pra vocês E é nóis Valeu Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande hein Então por favor Seja o dedão no like E é nóis Woo